Grandula Vila Morena Grandula Vila Morena Grandula Vila Morena Eu venho sempre e fui cantar o 25 de Abril à presidência da república sem medo e não tenho medo seja aonde for ir, porque digo-lhe uma coisa, o senhor Passos Coelho havia de estar a governar-se com 300 e tal euros e pagar uma renda de 600 euros que era para eles a ver o que é que era a Mara Deus, se não sabem, eles tudo querem a Tacho e tudo querem ir para lá alguma coisa e isto está bem, porquê? Porque se é sucedimento da república... Este homem a partir de hoje está na tabula A. Eu vi que venho e os filhos deram, tão como as mães produzirem-se, absolutamente... Este homem há um grande... Boa, para cima da boa! Matá-os todos pá! A habilidade para a gente trabalhar e saímos deste dosso, destes chegadores que nos disseram ao lado dosso e veja bem quem são os novos rigos que estão aí, os novos imperadores desta amigadora à custa de quem trabalha e de quem trabalhou. Faz todo o sentido, ainda cantámos dentro da Vila Morena? Vale toda, vale sempre! Grande Vila Morena! Sempre, 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 sempre! Sempre ao lado do povo! É que vale sempre tanto! Quer cantar a Vila Morena? Terra da fraternidade... Produja-te um bocado nervoso... Ordena... Dentro da pior cidade... Muito obrigada! Very much! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! A sexta-feira maior contribuída da Vila Morena a seguir à Grécia e à Itália... A gente tem que achar-se mais do que devia gastar, porque lá vai-lhe dizer que não há alternativas e nós temos que cuidar por elas. E é isso que eu quero dizer quando a União subverter os portugueses. Flávio Martins tem 32 anos. Não é não, menina. Um homem sozinho ou uma mulher sozinha não faz filhos. Viu alguma vez o doutor Mário Soares com dois cravos? Nunca viu. O que é que esse homem fez por este país? Diga-lhe. Mas o doutor Mário Soares nem participa. O pai da democracia não participa. Não, mas o que é que ele fez por este país? Já está para aí. Não, mas o doutor Mário Soares não fez pela democracia. Mas o doutor Mário soares não fez por este país? O povo unido jamais será vencido. 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 O povo unido jamais será vencido.